E aí Azul 2788 decolou do Salvador Não sei qual foi a hora, nem sei qual foi o minuto Porque minha internet está fora do ar Aliás, nem adiantou filmar o computador Hoje, porque nem vale a pena Perder tempo ligando com o computador sem internet Então, está aqui minha realidade No maior aeroporto, é agora Não teve como saber pela internet Então vamos embora para o Azul 2888 no aeroporto Agora Que bom, meus queridos Vamos lá, que ele já está aí já O problema é que deu palma na internet Aí eu não tive como se comunicar não Vou mandar uma mensagem Eu estava lá na circulava, uma moleque fazia pouco Aí cheguei agora Aí me fui jogar uma comida na boca Eu também, eu também tive uma madrugada minha perturbada com minha irmã passando mal Aí pronto, aí fui dormir 5 horas e fui acordar agora Aí quando eu estou com a internet, não tem Aí eu estou com a internet Para saber parar desse voo Agora, agora eu estou indo amarrar Aqui a gente não para não, né? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo Não para não, para se perder mais no momento Cada segundo aqui é perfil Essa carreta aí me atrapalhou tudo É claro Essa carreta aí me atrapalhou tudo É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo, é isso mesmo Já tem essa carreta aí E aí E aí E aí E aí E aí É o Júnior, os 14 é o solo O Júnior é o solo A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 . 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 E aí E aí E aí E aí E aí 1,4 A gente é o 189, é o único que a gente vai dar O taxi é o 134.9, não pregunte pelo motoraj Eu vou dar o 07, nós Eu vou guardar Eu tava vendo o momento mais no cotado pelo motoraj o 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 Tchau, tchau. Azul 2789, decolou às 14h11min, com 68 a bordo, Azul 2789. Azul 2789, decolou às 14h11min, com 68 a bordo, Azul 2789. Azul 2789, decolou às 14h11min, com 68 a bordo, Azul 2789. Azul 2789, decolou às 14h11min, com 68 a bordo, Azul 2889. O seu escuto do Céu, do Céu, do Céu, da senhora, o programa 1-1-4-0. 27.740, 278. Uh? Uh-huh. Um desănhui, um desănhuii. 3 1,1,1 e 1,2,1 2,2,1,1 e 1,2 e 1,2,1 e 1,2,1 e 1,3,1 e 1,3,1 Vamos lá. 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 Vamos lá.